Olá pessoal, tudo bem com vocês? A equipe do programa da Tamir já está no Rafaim Expo Center, porque acontece o Festival das Cataratas, 19ª edição. Aqui vocês irão acompanhar entrevistas e também muitas imagens. Está lindíssimo, eu acho. Bom, tudo isso começou em 2006, mas eu acho que essa, até então, está superando. Aguarde, porque o programa da Tamir está começando. Eu já estou com a Viviane Martinez, do Departamento Comercial do Marco das Três Fronteiras. Tudo bem com você, Viviane? Tudo bem, muito obrigada. Viviane, e daí, o que você tem para falar da feira 2024 e o Marco das Três Fronteiras, aqui também, juntamente, e claro, expondo o que nós encontramos, nós turistas, vocês turistas, encontro de bom e de melhor. Então, primeiramente, eu venho convidar todos que estão participando do festival para estar indo ao Marco das Três Fronteiras. O atrativo tem atendimento das 13h30 até as 21h, praça de alimentação e loja. E nosso restaurante é a partir das 15h até as 22h, com atendimento à la carte. E também temos as nossas apresentações culturais, que iniciam a partir das 18h30 até as 20h15. O pessoal vai para desfrutar do pôr do sol, as apresentações culturais e a importância que é o mirante com a vista do Encontro dos Rios, que é o Paraná e o Iguaçu, e dos países que é o Paraguai e a Argentina. Eu gravei a culinária lá, gente. Cabeza de vaca. Gente, é um espetáculo. Um abraço para todos vocês aí do restaurante. Isso é um marco na minha vida, viu, gente? Sério, um pessoal muito bacana, receptivo. É onde que você vai encontrar uma boa alimentação e diversão também. Não é, Viviane? Isso mesmo. Eu convido a todos vocês, se tiveram uma oportunidade, para estarem conhecendo a culinária do local e o mirante, que é uma vista espetacular no pôr do sol. Que Deus abençoe você e um beijão. Amém, muito obrigada. Rafaim, churrascaria show. Agora eu vou conversar com Wilson Dois Santos. E ele vai falar um pouquinho da churrascaria, dos shows que acontecem. Eu sou muito curiosa. Eu até então não vi nenhum show. Mas as pessoas falam muitíssimo bem. Tudo bem contigo, Wilson? Tudo bem, Tamir. É de satisfação estar em contato contigo. É um prazer falar para o seu público. Falar um pouco da Rafaim Churrascaria Show. A família Rafaim está em Foz do Iguaçu desde 1959. Sempre no ramo de gastronomia, hospedagem, entretenimento e lazer. A família Rafaim é natural da cidade de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. E a nossa matriarca, a dona Filomena Morello Rafaim, com seus 95 anos de idade, ainda ela faz parte da gestão, da administração da empresa. Muitas sugestões dela são válidas para nós até hoje. O nosso show faz uma viagem pela cultura e folclore de nove países da América Latina. O nosso show está no Guinness World Record. É o único show no mundo que faz essa viagem cultural. Queremos convidá-los para vir para Foz do Iguaçu. O Paraná é maravilhoso. Vivem em Foz do Iguaçu cerca de 288 mil habitantes e mais de 90 etnias, vivendo em plena harmonia. Então, obrigado por assistir o programa Tamiris. Obrigado por morarem nesse estado maravilhoso que é o Paraná. E quando chegarem em Foz do Iguaçu, não esqueçam da Rafaim Churrascaria Show. Pessoal, eu dei uma passadinha aqui no estande da comida paraguaia. Olha só o capricho do pessoal. Muito bem feito, não sei o nome de toda a comida, mas muito bem elaborada. Olha só. Muito bacana. Temos a cachaça aí, né? Cana. A cancioneira. Aqui tem mais umas goloseimas. Olha quem encontrei aqui no Festival das Cataratas. Andriele de Souza, da cidade de... O Moarama. Olha só, gente. Eu estou muito feliz de encontrar alguém de lá. A cidade que eu amo muito. Moro em Moarama e moro em Foz do Iguaçu também. Andriele, tudo bem com você? Tudo bem sim, e você? Eu cheguei aqui, comecei a fazer matéria. Ela me viu, ela andava correndo atrás de mim para ver se me encontrava, para mostrar também o que ela está fazendo no Festival das Cataratas. Andriele, para que o pessoal de Moarama e do mundo todo entenda o que você está fazendo aqui. Bom, Tamires, o Festival das Cataratas é o maior festival de turismo do Paraná. E o estado do Paraná, junto com a Secretaria de Turismo, ele desenvolveu um modelo de trabalho nas feiras, que é este modelo aqui. Então, onde a Secretaria de Turismo tem o estande dela, ela abre oportunidade para que as regiões turísticas do estado exponham os seus produtos, os produtos das nossas empresas, dos nossos associados. E nós somos a Adetur Caminho das Águas. O que é a Adetur Caminho das Águas? É a agência de desenvolvimento sem fins lucrativos que cuida da governança da região turística. O Paraná é dividido em 18 regiões turísticas e nós somos uma delas. Nós somos um conjunto de 21 municípios e somos a região turística Caminho das Águas. Então, a região turística Caminho das Águas está no FIT Cataratas, expondo os seus produtos da região, expondo as nossas empresas aqui para a vitrine do turismo do mundo. Então, nós temos os nossos associados, as empresas que nos apoiam no movimento, para que a gente tenha oportunidade de cada vez ir com mais força ainda para eventos como esses, certo? E aqui, então, nós temos um Arama, a Ivaté, nós temos produto de São Jorge Patrocínio, a Autônia, temos produtos de Pérola, como o queijo artesanal, que é um dos nossos carros-chefes dos eventos, que faz o maior sucesso, que é uma delícia, né? Pérola está na rota do queijo, graças a esse nosso produtor de queijo artesanal, tá? É um projeto já envolvendo o IDR, certo? E aí nós temos também uma cachaça, que é a de Ivaté, temos um iogurte que lembra a infância, que é maravilhoso, que todo mundo que prova quer levar um para casa, que é o iogurte da Copeler, de São Jorge Patrocínio, as geleias maravilhosas, da Mari. Então, assim, nós trazemos os produtos desse pessoal todo para estar aqui e falar deles, falar da nossa região turística, desenvolver o interesse das pessoas, dos visitantes da feira, em conhecer a nossa região. Então, a gente vem aqui captar turista. Como que as pessoas fazem para conhecer tudo isso? Tem um contato seu? Tem, sim. Nós temos o Instagram, nosso Instagram é adeturcaminho das águas. Se alguém tiver interesse em saber mais, pode mandar um recadinho lá, que nós respondemos. A nossa sede também fica no espaço da Merrius, tá? Onde a sede da Merrius, lá em Morama, também é a sede da adeturcaminho das águas. Então, se alguém tiver interesse em entrar em contato conosco, é só tentar por meio desses canais aí. Eu agradeço o espaço, agradeço a oportunidade e, se pudermos, com certeza falaremos mais lá para vocês e despertaremos, né, na nossa região o interesse de conhecer internamente ela mesma, porque nós temos muita coisa boa lá, viu? Eu já estou com o Monejo José Calaça, diretor-presidente da Urbia Mais Cataratas. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, né? Esse lugar é um lugar incrível, né? Eu acho que não só as cataratas, mas o povo, a receptividade, o acolhimento aqui é realmente de um destino, né? É um destino turístico. Os destinos vivem disso, né? De acolher bem, de hospitalidade. Aqui eu encontrei muita hospitalidade. Incrível quando as pessoas falam assim, vamos para a Foz do Iguaçu? As pessoas já colocam cataratas do Iguaçu. Acho que a atração, é a primeira atração dos turistas, né? Eu acho que pela magnitude, a grandiosidade, é o que vem na cabeça, né? Mas Foz hoje oferece também muitas opções, né? Acho que a principal virtude desse destino é essa consolidação de tantos atrativos, né? É isso que vai nos ajudar a aumentar a permanência dos turistas aqui. Foi estratégia de Orlando, foi estratégia de tantos outros destinos no mundo, né? Que é aumentar a permanência. Mas as cataratas realmente não tem como competir, né? Eu acho que é a maior demonstração do poder de Deus, é esse lugar. Olha, fica aqui um convite super especial, né? Não só para conhecer as cataratas, mas todos os atrativos do Parque Nacional. Agora com o Passeio das Bananeiras, a Trilha das Bananeiras, a Trilha do Poço Preto, o Macuco, uma atração espetacular. O Marco das Três Fronteiras. O Marco das Três Fronteiras, né? O Belmond dentro do Parque Nacional do Iguaçu. É muita opção. Então, a todos vocês que nos assistem agora, um convite super especial para visitar não só as cataratas, mas todos esses atrativos. Muito obrigada, sucesso! Muito obrigado a vocês pela parceria de sempre, por nos divulgarem, por fazer esse lugar tão mais especial que ele já é. Sem o trabalho de vocês, dificilmente seria possível. Já estou em mais um estande aqui no Festival das Cataratas, com Andressa Checo. Ela que é diretora de promoção, inovação e inteligência turística do estado do Paraná. Tudo bem contigo, Andressa? Tudo bem. Muito obrigada por vir visitar o nosso estande e prestigiar todas as nossas potencialidades turísticas, né? Todos os nossos atrativos, produtos, serviços do Paraná, que é tão rico no turismo. Me fala um pouquinho o que vocês trouxeram para o Festival das Cataratas. Bom, nós como Secretaria de Turismo do Estado, nossa proposta é trazer tanto o trade turístico, né? Nossa hotelaria, nossas agências, nossos atrativos, como também as nossas IGRs, as nossas regiões turísticas, que é o que vocês podem ver aqui na amostra dos IGRs, que são os produtores. Produtores de queijo, vinho, cuca, salame, que todos esses produtos fortalecem a nossa identidade e também servem de base para a alimentação dos nossos hotéis, dos nossos meios de hospedagem. É isso que gera a nossa experiência Paraná. São os nossos produtos. Então, a gente trouxe o combo completo, né? Tanto o trade, que é quem recebe o turista, quanto também os produtores dentro das IGRs, que nos alimentam, nos dão conforto, nos dão experiências cada vez melhores para o Estado. O nosso contato é o contato da Secretaria de Turismo do Estado, né? O mais fácil falar comigo no meu e-mail, que é andressa.s arroba turismo.paraná.gov.br Obrigada pelo teu carinho e pela sua atenção. Obrigada a eu, imagina. Até o ano que vem. Até o ano que vem. Visitem o Paraná. Eu já estou no stand, né, do Hotel Sama e com o nosso diretor-geral, o André Terringue. Vamos falar um pouquinho sobre esse hotel, porque esse hotel tem história e é um hotel lindíssimo. Já fiquei sabendo que a gastronomia desse hotel é um espetáculo. Então, vocês que estão pensando em fazer, né, uma viagem para o Paraná, Foz do Iguaçu, não deixe de visitar, então, esse hotel, se hospedar e apreciar uma gastronomia de primeira linha. Tudo bem contigo, André? Bem, Tamiris, um prazer te receber aqui no nosso stand. Seja bem-vindo ao Sama Hotel, Foz do Iguaçu. Prazer aí falar com você. De fato, é um produto diferenciado. É um hotel de experiências, né, experiências sensoriais, experiências gastronômicas. Nós estamos em frente à entrada do Parque Nacional do Iguaçu. Então, os nossos hóspedes, ele tem essa mobilidade de poder visitar o parque a pé. Nós somos vizinhos do Parque das Aves, né, Inclusive, ao lado do Parque das Aves, também está sendo construído o futuro aquário de Foz do Iguaçu. Então, a gente está dentro desse hub ali, né, e uma estrutura belíssima dos anos 70, mas que ganhou todo um grande investimento, foi completamente remodelado ali durante a pandemia, né, e passou a oferecer serviços ainda melhores aos seus hóspedes e clientes. Um hotel de luxo, de exclusivo, com serviços exclusivos, com experiências gastronômicas incríveis, como, por exemplo, o Fundi Suíço. A gente serve o completo Fundi Suíço. A gente serve a massa servida no queijo granapadano, piquenique, jantar sob as estrelas, enfim, um passeio, um grande passeio ali pra proporcionar aos nossos hóspedes e clientes uma experiência memorável. Vamos deixar, assim, uma recomendação aí pra quem está vindo visitar o estado do Paraná, vindo para Foz do Iguaçu, pode deixar os contatos. Perfeito. O nosso site é o samahotel.com.br, né, lá você pode entrar e verificar as tarifas, as promoções, as melhores condições, né, o nosso Instagram, o arroba samahotel. Também siga-nos pra acompanhar sempre as novidades. Deus abençoe grandemente você e sucesso. Amém, a nós todos. Muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou chegando novamente, claro, eu estou me sentindo em casa. Eu estava lendo aqui, o seu refúgio no centro de Foz do Iguaçu. E é muito bom poder falar do Foz Plaza Hotel. Eu falo que eu me sinto em casa quando eu falo do Foz Plaza Hotel. Mas eu estou aqui com a Clara, né, a Clara Costa, ela é gerente comercial do Foz Plaza Hotel. Então, agora vamos conversar com ela. Ela, por ser de Foz do Iguaçu, ela está no Festival das Cataratas também. Tudo bem contigo, minha amiga? Tudo bem, um prazer falar novamente contigo. E me desculpe a voz, mas eu tenho falado... Ela já falou tanto, 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 que ela ficou afônica já. É afônica, totalmente sem voz. Bom, nós estamos aqui porque eu sempre digo, o Festival das Cataratas, ele é na nossa casa. Então, nós temos que estar aqui. E nós buscamos novos parceiros, nós buscamos as agências de viagem. E aqui é uma facilidade, porque nós encontramos todos aqui, né? E nesse momento, para nós, nós tínhamos que estar aqui, porque é muito importante para o Foz Plaza. Nós retrocamos ontem uma novidade. Nós viramos a chave. A partir de ontem, o Foz Plaza é um hotel quatro estrelas no centro de Foz do Iguaçu. Virou a chave, literalmente, quatro estrelas. Está tudo muito bonito, está bem aconchegante, atrativo mesmo. E não podemos esquecer que até mês de agosto nós temos caldos. Nós temos todas as noites, a noite de caldos, do Foz Plaza Hotel. Pegue o seu amor e vá tomar um caldinho, vá com a família. É uma delícia. E o preço é bem atrativo. Bem atrativo. R$ 48,90 por pessoa. Todas as noites, o festival de caldos e sopas do Foz Plaza. São seis tipos de sopa. Uma delícia. Fora os frios, a sobremesa. Então venha. É um ótimo programa para a família, para o namorado. Verdade. A tentação é a sobremesa, né? As sobremesas são maravilhosas, né? Você sabe, né? Tem que voltar lá. Eu volto, sim, com certeza. Vamos deixar o endereço do Foz Plaza Hotel para o mundo. Para quem vier para a Foz do Iguaçu, procurar o Foz Plaza Hotel, que é uma boa pedida. É 453521-5500. Eu já estou com o Paulo de Ângeli. Muito obrigado pela presença, sempre obrigado pelo apoio ao festival. Eu acho que a gente tem que comemorar mesmo, porque eu sempre digo que o maior termômetro que nós temos do sucesso do evento são os expositores, né? O que eles dizem. E eu conversei com vários expositores, todos muito satisfeitos, elogiando muito a beleza dos estandes, a qualidade dos agentes de viagem que aqui estão, a quantidade de pessoas que estão passeando pela feira. Então, 19ª edição, eu já havia comentado, né? Porque nós negociamos todos os espaços. Eu já falava antes, vai ser a maior de todas. E agora, consolidado. Realmente, é a maior, o maior evento de todos que nós já... Se superou. Se superou, realmente. Bom, você começou em 2006, com a feira. De lá pra cá, assim, você, como o mentor disso tudo, você acha que cresceu bastante? Claro. Quando nós fizemos a primeira edição, nós começamos com 40 expositores. Então, nós temos aqui aproximadamente 1.300 marcas sendo representadas aqui. Então, sim, né? De 40 na primeira pra 1.300. Então, foi um salto significativo, né? E o volume de área, a montada também. Vê? Aqueles que conhecem o pavilhão do Expo Center Rafaim, nós estamos com todos os pavilhões com montagem, né? Todos, né? E não... Não... Se alguém me pedisse um espaço uma semana antes do evento, nós já não tínhamos mais. Então, todos foram comercializados. Então, isso eu acho que é a demonstração da fortaleza do evento, né? E, principalmente, a demonstração da fortaleza do turismo e de Foz do Iguaçu. O Foz do Iguaçu chama atenção para eventos. E chama muito a atenção para eventos de turismo. Nós podemos falar que o Festival das Cataratas é um festival internacional, então? É, é um festival internacional. Os paraguaios adotaram, né? Os agentes de viagem paraguaios adotaram o Festival das Cataratas como sendo o evento deles, né? Argentinos, muitos caravanas agentes de viagem da Argentina vindo para cá. Nós temos representação aqui da Bolívia, do Chile. Então, eu quero acreditar bastante que ele já é, na América Latina, um dos eventos que tem que ser considerado como um dos maiores. O que você gostaria de deixar e para o pessoal que está acompanhando o programa da Tamires a respeito da Feira 2024? Olha, o festival como um todo, ele mudou a maneira da gente divulgar a Foz do Iguaçu, né? Antes, nós íamos a outros eventos com fotos, com folders, né? Tentando sensibilizar os agentes de viagem e tentando encantá-los com as belezas que nós temos aqui. Quem tem uma Cataratas, né? Quem tem uma Itaipu, né? E tantos outros atrativos que nós temos, atrativos maiores que encantam, né? O festival, ele mudou a maneira de você divulgar. Nós agora trazemos esses profissionais de turismo para cá e nós procuramos a melhor forma de encantá-los, né? O que não é tão difícil com tudo que nós temos, né? Muito obrigada por teu carinho, pela sua atenção. A qualquer momento, nós voltaremos com você para você fazer um apanhado de tudo, como que foi a feira. Mas eu vou te procurar lá no seu escritório daí. Muito bem. Outra vez, será muito bem recebida e certamente vai ter um café novinho lá para esperar. Obrigada. Um abraço. Eu já estou num stand maravilhoso de vinhos. Sim, vinhos e com. Já estou com Romina Franco. Ela é gerente da loja e sommelier. Agora vamos conversar um pouquinho com ela e vamos saber, né, da feira, como que tudo transcorreu para eles como loja de vinho. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Essa aqui é a nossa primeira edição, na verdade. é a primeira vez que a gente está participando como loja de vinhos. A gente já esteve na feira, mas em parceria com outro pessoal. Então, agora, a gente é a primeira vez que a gente está aqui. A gente está bem logo ali da entrada, tá? Da Argentina. E a gente é a melhor vinoteca. Tem mais de 2.500 rótulos para vocês se divertirem, tá? A gente tem 15 vendedores que eles estão capacitados, eles estão treinados para ajudar os clientes, para assessorar os clientes, tá? Uma curiosidade. Todo vinho ou todo queijo combina com vinho tinto? Não. Não, não. É, cada vinho... Na verdade, eu vou falar uma coisa. É, cada comida com cada vinho, se você gostou um queijo como ficou com esse vinho, então, para você, esse é o melhor. Entendeu? Mas tem protocolos a seguir também no restaurante e demais, mas eu sempre penso que o vinho que a gente gosta, esse vinho é o melhor. Tá? Acordo com você. Muito obrigada. Saúde. Vamos fazer um convite para o pessoal fazer uma visita na sua loja de vinho? Sim, pode ser. A gente está desde 9 horas da manhã até as 11 da noite. Vocês podem ir quando vocês quiserem. Aí eu vou deixar meu contato também. Romina Franco tem o Instagram. Vocês podem ir quando quiserem. Vão lá. Tá? Obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Até. Obrigada. Eu já estou com a Gabriela, encontrei ela por aqui. É Gabriela do quê? Eu sou Gabi, bem-vindos a Ventos das Cataratas. Eu sou enóloga e sommelier, pertenezco à vinícola Sotano, Colossos Wines e Simreilas. Esses gótulos que estão aí, a adega Mil Demônios. E estamos hoje dia com a melhor adega da Argentina, Vino Sancó, que é uma loja que fica cá muito perto, a Foz de Iguazú, onde vocês podem encontrar todas as garrafas que estão experimentando hoje em dia. Todos os vinhos Mil Demônios se chamam Mil Demônios porque tem mil dias de criança. Mil dias são mais ou menos três anos, sim? Dois anos em barriga de carvalho francês, de primeira usa, e um ano mais em garrafa. assim que aí está este vinho de mais gostoso. Sempre é um placer receber as pessoas tão lindas, tão cálidas em nossa Argentina, em Mendoza, na bodega, assim que serás muito bem-vinda. Te esperamos. Com certeza. A ustedes também nos esperamos. Saúde. Saúde. Chin-chin. Nós estamos em mais um instante aqui no Festival das Cataratas. Estamos com um grande empresário, tanto no ramo de hotelaria, gastronomia e muito mais que é o senhor Maximiliano Brog. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por esse espaço para poder divulgar nosso trabalho para toda a sua audiência. Bom, estamos aqui no Festival das Cataratas, muito felizes porque tem muita visita de agências e público em geral. Desculpa o meu português, eu sou argentino, mas trabalho faz tempo aqui na região. E, bom, o South American Group, como você falou, é um grupo que tem muitos negócios dentro do grupo dedicado principalmente ao turismo. Temos uma rede hoteleira que o nome é Hotéis Bagu, que temos hotéis na Argentina, principalmente, um em Uruguai e um em Espanha. Aqui na Terra das Cataratas temos um hotel muito legal que é o Hotel Bagunha Manduaçu que fica dentro de uma selva, de um mato muito bom, muito visitado por brasileiros. Mas, nosso principal produto da região que todos os turistas do Brasil que chegam aqui na Terra das Cataratas querem comer a carne argentina e beber os vinhos argentinos que vocês são apaixonados por esses produtos nossos. Dentro de nossos restaurantes temos uns mercados gourmet onde aí a gente vai poder procurar esses produtos que vocês também gostam muito da Argentina que são doce de leite, aceitona, queixos. Vamos deixar o endereço, o contato? Sim, vamos. Patanegra tem um Instagram que é Patanegra Gourmet aí vai poder dar uma olhada de nossos Patanegras que temos também em Punta do Este Uruguai, Toledo, Espanha e o principal protagonista é da Terra das Cataratas. Depois temos Hoteles Bagu Hoteles Bagu e aí os brasileiros adoram um dos nossos hoteles principalmente o final do mundo. Nós estamos em Ushuaia, a terra da nieve e última cidade do mundo. Convido vocês depois de visitar Cataratas visitar Ushuaia. A maioria dos brasileiros já foram a Buenos Aires. Temos hoteles em Buenos Aires pero convido vocês a nosso hotel ou a qualquer hotel dessa região que não pode haver um brasileiro que não conheça a neve porque é uma experiência única e vocês são quase os donos da neve já mas a maioria vão para Bariloche que é muito lindo Ushuaia vai ficar sorprendidos com a beleza natural do final do mundo. Muito obrigada e até a próxima. Bom, muito obrigado por esse tempo por visitar nessa feria agora nos esperamos em nossa casa vocês ao programa e também ao público desse programa não tem que deixar de passar para a Argentina para provar essa carne boa esse vinho esse doce de leite e conheça Patanegra conheça Casa Malbec e conheça todos os locais que tem nessa região de Foz e de Porto Iguaçu que precisamos muito do turista chegar aqui para dar o melhor serviço. Muito obrigado. E eu vou ficando por aqui deixando meu beijo meu abraço e muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A partir do momento eu volto com muito mais novidades para vocês e é claro dentro do programa Data Meires. Beijos, abraços e até lá. Oi gente eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicred que é premiada Tem sorteio sem anais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma boada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples Depositou ganhou o cupom da sorte para concorrer Faça como eu Bora poupar